Oi, eu, pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, nós estamos aqui porque hoje nós vamos para uma festa em uma casa. Então, pessoal, já deixa o seu like fantástico aqui no início do vídeo e vamos lá, porque vai ser demais. Bom, pessoal, já estamos aqui e hoje a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai participar de uma festa em uma casa, não sei bem aonde, mas vamos lá, pessoal. Então, ó, eu estou aqui com todas essas pessoas, tem alguns inscritos, eu acho, que é a Cotton Candy Focus e Super Cristal, então um beijo. E vamos lá, pessoal, estamos aqui. Você está em uma vila com seus amigos. Gente, eu não sei bem sobre inglês, tá? E é a primeira vez que eu estou jogando. Você está aqui, não sei o quê, é a hora de não sei o quê. Tem uma casa com alguma coisa, gente. Ok, ok. Tem um moço lá na frente. Oi, moço. Gente, o moço está vindo aqui. Oi. Bom, oi, o que você precisa... Não, pera. O que vocês estão fazendo aqui nessa cidade, por aí? Mais ou menos isso. Gente, estamos aqui para uma festa. Eu só sei que a gente veio aqui participar de uma festa, não sei. Uma festa na casa, você diz? É, isso aí, isso aí, isso aí. Bom, tudo bem. Isso é muito interessante. Ele disse que isso é interessante, gente. Very interessante. É muito interessante, gente. Eu nem sei o que faz que a gente foi porque eu não fui convidada, mas tudo bem. Nem o moço não sabe o que está fazendo da vida dele. Tudo bem. Bom, é melhor ainda. Eu tenho uma diversão por aqui. Tenho uma diversão por aqui. Ok, o moço, assim, aleatório, assim, no meio da cidade, começa a conversar com a gente, né? Ok, a gente está se perguntando quem era aquele menino, né? Mas vamos aqui para a nossa festa na casa, que eu nem sei que festa é essa, de quem, que é o aniversário, eu não sei. Tentando de intruso aqui nessa festa, gente. Nem me convidaram, mas eu estou vindo, né? Vim pela comida. Vamos lá. Meu Deus. Nossa, gente, maior festa aqui. Finalmente. Tem bolo. Ai, aniversário de quem? Eu nem sei quem é o aniversariante, né? Olha, eu vou levar esse sogradinho aqui para mim, hein? Quero nem saber. Quero nem saber quem está de aniversário aqui, gente. Eu vou errar para tudo. Por que tem um armário, assim, no meio da sala? Não sei. Gente, essa festa está meio paia. Não sei porquê, mas eu estou achando que essa festa está meio paia. Não sei, não sei. Tem alguma coisa estranha. Eu vou aproveitar aqui enquanto eu posso. Eu vou comer. Comer esse bolo. Comer esse salgadinho. Gente, vamos lá. Tem uma TVzinha aqui para a gente também assistir. Ok, estamos na festa. Gente, o que está acontecendo? Essa festa está muito calma, para ser verdade. Não tem aniversariante. Não tem ninguém. O que será que está acontecendo, galera? Gente. Meu Deus, gente. Que susto. O que é isso? Oi, pessoas. Eu estou aqui para acabar com a diversão. Porque essa festa não pode acontecer agora. Gente, eu não... A eletricidade caiu, gente. Meu Deus. Vamos esconder. Vamos esconder. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, vamos esconder. Eu vou seguir essas pessoas aqui. Vamos esconder no armário. Vamos, 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 vamos. Você tem que... Meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Se esconde. Ai, gente. Vai ficar escondido aqui no armário, gente. Meu Deus do céu. Eu estou com medo. Muito medo. Gente, deixa o like no vídeo aí para eu sobreviver. Porque senão, né? Tem uma inscrita aqui comigo. Ai. O amor dos pandínios vai vencer, gente. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Está tocando uma música aqui que está me deixando apavorada, gente. Eu não gosto desses jogos meio assustadores. Esse aqui não é, gente. Não precisa sair do vídeo, tá? Mas me dá um pouco de medo. Porque eu começo a rir. Meu Deus. Tá. Dois, um. E agora? Não me diz que esse armário vai acontecer alguma coisa, gente. Pelo amor de Deus. O armário fechou. Ai, meu Deus, gente. Eu tenho... Eu estou com medo. Meu Deus. Eu acho que eu vou abaixar o volume. Ok. Tá. Tá. Está tudo limpo. Ufa, gente. Pelo amor de Deus. Tá. Mas o que que... O que que era aquele menino, né? O que que era ele? Tá. Vamos... Sei lá. Esperem um segundo. O que está faltando? O que é esse pequeno? Eu não sei. Fire! Fire! Fogo! Fogo, gente. Ai, meu Deus. Começou a pegar fogo. O moço botou fogo aqui na nossa. Festa. Só que me fartava. Aqui eu não consigo me mexer. Ah, tá. Eu estava clicando em E em vez de W. Ai, meu Deus. Eu vou morrer? Ai, corre. Tá na axa. Nossa, galera. Do meu Deus do céu. Senhor. Meu Deus. Eu estava clicando no teclado em E em vez de W. Que é de andar pra frente. Só eu mesmo pra me apavorar nesses minutos, gente. Ok. Agora a gente precisa ligar a eletricidade de novo, né? A gente precisa ativar o generador. Tá. Onde é que é o generador aqui? Ah, tá. A menininha aí já ligou. Ah, tá. Tava ali o gener... Ua! Perfeito. Temos luz de novo. Aê! Temos luz de novo. Agora precisamos sair daqui, ou não sei. Tá, ok, gente. Ah, aqui, ó. Uma porta. Nossa, a Cotton Candy sabe bem das coisas, hein? Tá, então a gente vai fugir aqui. Eu quero sair. Eu quero sair daqui, porque eu tô com medo. Que aparece um moço aqui na festa que eu nem fui convidada. Né? Ah, finalmente. Saímos daqui, né? Acho que é isso. Precisamos escapar e ligar para a polícia. É, porque esse intruso aí, né? Acabou com a nossa festa. Acabou com o aniversário de alguém que eu não conheço. Tá, ok. Meu Deus. Ai, floresta. Eu fico com medo. Ah, não. Ele aí de novo, gente. Não. Ninguém vai ligar para a polícia nada. Não... Em minha presença. Tá, meu Deus, gente. O que ele vai fazer com a gente? Vocês não vão escapar. Eu não sei o que ele vai fazer com a gente. Meu Deus. Eu tô com medo. Meu Deus. Vocês são meus. Meu Deus. O que é isso, gente? O que é isso que tá saindo? Uma fumaça verde. Meu Deus. Agora vocês vão dormir. Meu Deus. Muito dormir. Vocês vão ficar com muito sono. Eu acho que é isso. Meu Deus. Meu Deus. O que vai acontecer com a gente? Será que eu morri? Será que eu tô no céu? Ah, tá. Acordamos. Ah, tá. Tá, beleza. E, gente, tem menos pessoas aqui com a gente, parece. Olha, eu vou sempre seguir a menininha. Onde é que a gente está? O que é que está acontecendo? A gente tá meio que num lugar abandonado. Ah, não. Há ele de novo, gente. Pra onde que esse moço levou a gente? Ai, meu Deus. Moço. Oh, bem. Vocês estão aqui acordados. É, vocês levantaram. Tá. Meu Deus. Eu não sei o que ele tá falando agora. Eu só sei que ele tá falando que a gente tá preso aqui. Não sei. Ele não quer que a gente ligue pros policiais. Alguma coisa assim, né? Não sei. Tá. O que que tá acontecendo? Acho que isso é o pensamento dele. Eles estão vindo muito rápido. Tá. Eu tô vendo que a polícia tá vindo. Só não sei pra quê. Será que alguém conseguiu ligar pra polícia a tempo? Eu não sei, gente. Vocês não vão conseguir sair daqui, galera. E vocês não vão conseguir falar com os policiais. Mas acho que é isso que ele tá falando, gente. Não manja dos inglesos, né? Desculpa. Vamos lá. O que que é isso? Tá. Tem um carro. Eu não tenho outra escolha. Você e meu carro e não sei o quê. Não sei o quê. E ele foi pro carro e foi... Meu Deus. Ok, gente. Ok. Tá falando ali dos planos malignos dele. Ou de alguma coisa, né? É, os planos dele, gente. Era os planos deles. Tá, beleza. Gente, olha a cara de mal dele. E agora vocês vão ficar aqui sem policiais. No meu pé. E é isso. Nossa, gente. Ele trancou a gente aqui pra gente não ligar pros policiais. Gente. Vocês vão ficar aqui pra sempre. Gente, ele vai trancar a gente aqui nesse porão pra sempre. Meu senhor amado. E agora? Meu Deus, gente. E ele foi. Ele trancou a gente aqui. Meu Deus. Nós precisamos achar um jeito de sair daqui. E rápido. Isso aí, gente. A gente precisa sair daqui. Será que não tem nenhuma chave? Alguma coisa do tipo? Ah, Cotton Candy. Ah, Cotton Candy é... É pró aqui nesse jogo. Já achou um jeito de a gente escapar. Ok. A gente precisa abrir essa porta aqui, né? Vamos lá. Será que a Cotton Candy achou alguma coisa pra abrir? Eu não sei. Eu quero sair daqui. Catchan. Aê, abrimos. Abrimos. Aê. Mas ainda não estamos conseguindo sair. Mas tem mais portas pra gente abrir antes de sair. É verdade. Meu Deus. Precisamos de uma chave pra abrir aquela door. Ou vamos precisar usar a força. Vamos usar a força, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar... Vamos bater aqui, pular nisso aqui, nessa porta que a gente abre. Que é a força na peruca. Gente. Abrimos. Conseguimos. Funcionou. A porta abriu. Boa, galera. E agora? Gás, LEDs, não sei o quê. Tá. Vamos lá. Ai, gente. O que será que vai acontecer? Será que a gente vai escapar? Será que aqui já é o final? Eu não sei. Escute. Escutem. Meu Deus. Ah, ele tá... É a nossa chance. Ele tá dormindo. Ah, então a gente tá no porão da casa dele. Eu tentei não fazer muito barulho. Ah, ok, gente. Ninguém faz barulho. Isso mesmo, gente. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ninguém faz barulho. Silêncio. Ai, meu Deus, gente. Ai, não. Quem que foi que... Alguém fez barulho. Ah, não. Ele viu a gente. Será que fui eu? Ai, a gente fez muito barulho. Ah, foi a menininha que fez muito barulho. Ah, eles estão aqui. Eu vou... Eu sei. Não sei. Meu Deus. O que é? Gente, ele vai pegar a gente. Resumindo. Ele vai pegar a gente. Não, 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 não. Esse é o fim. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre. Esse é o seu final. Ai, meu Deus, gente. A gente precisa fugir. Meu Deus. A gente precisa fugir dessa carinha. Maluco. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Cotton Kid. Segue ela, segue ela. Ela sabe dos Paranáui. Ai, alguém fecha a porta. Fecha a porta. Não corra. Eu quero brincar. Meu Deus, gente. Que medo. Você não vai brincar com a gente. Porque é a gente. É a gente, moça. Ai, ele tá vindo. Ele. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Venham cá. Venham cá. Venham cá com vocês. Não sei o quê. Ai, meu Deus, gente. Ai, ai, ai. Ele tá bugado lá. Tá, beleza. Acho que a gente vai ter que passar aqui pela floresta. Ok, gente. Ai, meu Deus. Vamos fugir. Vamos fugir. A gente precisa voltar pra casa. E nós precisamos ligar pra polícia. Isso mesmo, gente. Vamos lá. Aqui. Tá, pela floresta. Não vai ter nada aqui de susto, pelo amor de Deus. Tá, a Cotton Candy ficou pra trás. Ah, tá vindo, gente. Ah, a ponte tá quebrada. A gente precisa ir pra outro lugar. Ah, acho que é por ali, gente. Vamos lá. Ah, meu Deus. Gente, vai na frente. Ai, meu Deus. A caverna, não sei o quê. Let's go. Let's go. Let's go. Eu tentando falar inglês. Ok, estamos aqui na caverna. Isso tá tudo normal. Gente. O que que é esse som? Gente, tem um som de caverna aqui. Ai, meu Deus. A caverna está em colapso. Nós precisamos fugir daqui rápido. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, tem que fazer parkour. aqui, 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 aqui. Ai, ai, ai. Não, eu caí, eu caí. Não, galera. Não, 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 não. Gente, gente, gente. Eu caí. Eu caí agora, gente. Não, não, não. Eu vou ficar pra trás. Não, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Conseguimos. Vamos, vamos, vamos. Temos 12 segundos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. 11 segundos. Moço, corre, por favor. Corre. 9. Ai, meu Deus. 8. Gente, será que a gente vai conseguir? 7. 6. 5. Ai, meu Deus. Conseguimos. Nossa, 4. Nossa, gente. Meu coração acelerou muito. Porque eu pensei que não ia dar tempo. Porque eu caí. Nossa. Ai, deixa eu respirar. Nossa, gente. Eu tô balançando mal. Nossa. Agora, vocês têm que não sei o que. Bom, eu preciso... Ai, gente. Eu não sei o que ele tá falando ali. Eu só sei que eu tô... Sério, gente. Realmente, eu tava muito desesperada. Guys, olhem. Eu não sei o que ele tá falando. Tá, acho que ele tá falando que tem ali um lugar, né? Ah, ali que a gente pode ir pra cidade. Nós precisamos ir pela montanha. Descer a montanha. Ou subir a montanha. Eu não sei. Tá, vamos por aqui, pessoal. A gente precisa descer a montanha pra chegar lá. Pra gente conseguir ligar pros policiais. Então, vamos lá, galera. Espera. Aqui. Não olhe para baixo. Não sei o que. A gente tem que escolher uma dessas madeiras, então. Pra gente passar, né? Ah, então tá. Essa aqui. Ai, eu fui. Eu fui. Eu fui, gente. Nossa. Eu tô indo na frente, gente. Tô me sentindo importante aqui, né? Vamos lá, beleza. Estamos aqui na floresta. Eu vou bem sozinha. Ok. Que barulho é esse? O que é aquilo? Ah, não, gente. O moço de novo, não. E agora? Eu não sei o que ele tá falando, gente. É a hora do fim. Agora. Meu Deus, aí tem uma faca, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus, a Cotton Candy tá falando alguma coisa. Meu Deus. Gente, Cotton Candy. O que vai acontecer com ela, gente? É a inscrita. Inscrita. Não. A inscrita não pode morrer, gente. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Guys run. Não, Cotton Candy. Não fica. Ai, gente. Eu vou chorar. A inscrita, não. Ah, não, gente. Go, não. Gente, não. A inscrita. Ela vai dar a vida por nós. Ai, gente. Eu vou chorar. Sério. Não, gente. Ela ficou. Nossa. Mas a gente tem que ir. Não. Ela só que ficou. Ai, gente. Eu tô chorando. Sério. Nossa, que triste. Agora a gente tem que ir pra ligar com os policiais. Nossa, gente. Eu fiquei muito triste. Sério. A inscrita. Ela deu a vida por nós. Nossa, gente. Eu vou chorar. Sério. Tá, ok. A gente precisa correr, né? Nossa, gente. Isso foi muito triste. Gente, finalmente estamos salvos. Stop agora. Gente, não acredito que ele vai vir de trás de nós mesmo. Ai, gente. Que moço chato. Meu Deus. Ah, vocês não podem voltar para a prisão. Eu não posso voltar para a prisão. Ele falou. Ah, nós precisamos sair a não sei o quê. Gente. Ai, meu Deus. A gente precisa fugir daqui. Ah, os policiais. Polícia, polícia. Você está indo aonde? Você está não sei o quê. Gente, os policiais chegaram. O quê? Como? Como vocês fizeram isso? Uou, gente. Ele vai ser preso. Você tem que ser preso. Só me diz que a Cotton Candy está viva, gente. Ai, gente. Vai, vai. Eita. Gente. Olha ele. O moço. Ok, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que foi esse moço que ligou. Não sei. Ah, ele viu o fogo pegando na vizinhança e imediatamente ligou para a polícia. Ai, gente. Essa pessoa aí é... Gente, o moço mal. Ele merece ser preso. E o moço lá do início, ele salvou a gente. Gente, nossa. Nossa, gente. E eu acho que acabou. Ai, gente. Ele foi preso. Nossa, notícia. Ele acabou de ser preso. Ele era muito perigoso. Isso mesmo, gente. Nossa, eu amei esse jogo, gente. Muito legal. Tá. E nós sobrevivemos. Gente, tivemos um final de história feliz e triste. Talvez porque a inscrita deu a vida por nós. Mas, pessoal. Ele foi preso. E aí? E olha a cara dele sendo preso, gente. Ai, meu Deus. Os cachorros estão acuando. Ignorem. Eles estão latindo de felicidade. Você sobreviveu. Parabéns. Uhul, gente. Conseguimos. Mas, pessoal. Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like pandático aqui embaixo. Olha, a meta de likes que eu quero pra vocês deixar aqui nesse vídeo é mil likes. Então, eu confio em vocês. Se inscrevam no canal se ainda não se é inscrito. Compartilhem para todos os seus amigos. É isso. Um beijo para todos vocês. E fui! Tchau, 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 tchau.